A CIDADE NO BRASIL 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 Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não me quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo a Deus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Foi pensando em você Que engoliu Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim E assim ficou Com a vida Que engoliu o orgulho que eu tinha Em seguida E assim ficou